Música 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 Eu acredito que o PDE, ele traz um olhar novo para o professor, ele coloca o professor, ele tira um pouco o professor do seu limite de expectativas, ele mostra o professor inovações, novidades, ele consegue se atualizar dentro daquilo que ele está estudando, que ele está trabalhando. Bom, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que foi onde eu desenvolvi os meus estudos do projeto PDE, e é onde trabalha a minha orientadora, que está me ajudando também a escrever meu artigo agora nesse momento, eu acredito que tem o papel mais importante nesse momento dos estudos do PDE, porque é nessa universidade que você consegue ter acesso a tecnologias que você não conhecia, a conhecimentos que você não conhecia, a novas metodologias, e aí você tem também a experiência de uma professora, que no meu caso a minha orientadora é doutora na área de tecnologia e de linguagem, que também me ajudou a focar no projeto e a ver a importância, localizar aquilo que era mais importante, aquilo que era menos importante, para que eu pudesse desenvolver um trabalho bastante interessante, e que fosse também interessante para os alunos, não só para mim como professora, mas para os estudantes também, né? Bom, o projeto, na verdade, ele começou, ele teve início, a ideia surgiu do projeto, do meu projeto PDE, surgiu a partir de discussões que eu observava dos professores em conselhos de classe, em reunião pedagógica, sempre reclamando sobre a questão do uso do celular em sala de aula. A gente sabe que hoje, os alunos, eles usam o celular o tempo todo, mas o grande questionamento era como fazer esses alunos utilizarem o celular de uma forma que trouxesse conhecimento para eles, trouxesse alguma forma de sabedoria, porque eles ainda não fazem esse tipo de uso. A gente sabe que eles nasceram na era da tecnologia, mas não utilizam essa tecnologia na escola. Um dos exemplos, por exemplo, foi o uso do e-mail. A maioria, 99%, digamos, dos alunos, eles tinham até, tem e-mail, por exemplo, para poder fazer uma inscrição no Facebook, mas eles não utilizavam o e-mail de forma nenhuma, nem sabiam como utilizar o e-mail, como anexar um arquivo, e isso foi muito importante, porque a gente compartilhou informações ali, fez discussões nessas mídias, então eles perceberam que isso também faz parte do cotidiano da escola e que é importante estar usando em sala de aula para conhecimento também. Então, a partir disso, eu comecei a observar, eu fiz uma pesquisa, para descobrir, analisar como que os alunos utilizavam o celular em sala, utilizavam em casa, que tipo de informações que eles buscavam nessas redes sociais, que também está focada lá no meu projeto, e a partir disso eu procurei desenvolver atividades em que o aluno pudesse desenvolver habilidades que utilizassem o Facebook, utilizassem o WhatsApp, utilizassem toda essa rede de mídias sociais na sala de aula e relacionar isso, a realidade deles, com o conhecimento que a escola também pode trazer e que a gente também encontra nessas mídias sociais. Eu utilizei muitos pesquisadores como a Roxane Rojo, o Barton e a Lee, que trabalham bastante com essa questão de tecnologias, fazem muitas pesquisas procurando descobrir o que é esse uso da tecnologia, o que isso está trazendo para a escola. Eles mostram formas diferentes de você observar, um novo olhar que você pode dar para esse conhecimento que é uma linguagem nova, na verdade, que está surgindo. Não é que o português esteja errado, que algo é ruim ou é bom, mas é uma linguagem nova e diferente e que eu acredito que a escola tem que começar a dar importância para isso também e valorizar essa linguagem nova que está surgindo. Os gêneros multossemióticos, eu acredito que foi um papel importante que trouxe os alunos para o projeto, que fez eles se interessarem pelo projeto, porque é nesses gêneros que você consegue aproximar a realidade do aluno com o conhecimento da escola, porque no gênero semiótico você trabalha com imagem, você trabalha com memes, você trabalha com postagens, fotografias, a gente fez aulas de campo, a gente saiu da escola, fotografou o entorno da escola com o olhar dos alunos, então alguns alunos ali se viram fotógrafos, foram muito elogiados depois na exposição final do trabalho, porque eles puderam mostrar aquilo que eles olhavam, aquilo que eles perceberam, o olhar deles sobre aquilo que estava do lado da tua escola e que você nunca notava, situações do dia a dia ali que você pode observar e que às vezes você brinca, faz uma brincadeira, tira um sarro de um colega e aquilo é um gênero multossemiótico que está lá na internet, como o meme, por exemplo, né? Então no momento que eu voltei, tinha uma expectativa, como que os alunos vão receber esse projeto, será que eles vão gostar, o que os professores vão achar do projeto, porque quando você fala em trabalhar com celular, você já cria um estigma, né? Ah, vai trabalhar com celular, essa aula vai virar bagunça e aí a gente vai ter que liberar o Wi-Fi para os alunos, porque teve trabalhos que eles tiveram que usar o Wi-Fi da escola para poder fazer a pesquisa no celular. A gente acabou envolvendo outros professores no meio desse processo todo, né? Porque o trabalho com mídia social, ele faz você ter uma observação, um olhar diferente daquilo que está em torno de você, não daquilo que está só em sala de aula. Então eles tiveram que buscar essas informações fora da sala de aula, fora da disciplina de português, para também conseguir desenvolver os trabalhos. E a partir disso, você vê que os alunos, aí eles começam a exigir de você uma aula diferente, uma aula mais dinâmica, e eles também perceberam coisas, conhecimentos, por exemplo, que eles podiam adquirir na internet que nem eles imaginavam. A nossa escola, ela tem um blog já desde 2010, que eu coordeno esse blog. Então todos os trabalhos, atividades da nossa escola são postadas nesse blog. E os contos e micro-contos que os alunos desenvolveram, também estão lá nesse blog da escola, que é o mundodoelias.com. Esses textos foram transformados num e-book, então daí qualquer pessoa pode ter acesso a esse trabalho. Então eles podem divulgar, a gente tem mais de 50 mil visitantes. O projeto final foi a exposição com todo o trabalho dos alunos. Foram convidados os pais, o Núcleo Regional da Educação também veio aqui na escola para conhecer o trabalho. Todas as turmas visitaram, alunos da manhã, alunos da tarde, alunos da noite. Você vê que um projeto desse não trabalha só a questão educacional, você trabalha também com a autoestima dos alunos. Eu percebi que os alunos gostaram muito do projeto, perceberam a importância do projeto. Então as expectativas foram supridas de uma forma boa, de uma forma positiva. Tchau! 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 Tchau!